A CIDADE NO BRASIL Você está voando fora? No村. Sim, Ryo. É o dia do que aconteceu. Mas você viu o homem de um homem de branco? O homem de branco? O homem de branco e o sangue. É claro. Eu estou indo para o outro dia. Eu não sei o que está aqui. É claro. Eu estou indo para o outro dia. Eu estou indo para o outro dia. Eu não sei o homem de branco. Não sei o homem de branco. Não sei o homem de branco. É claro. É claro que o homem de branco é o homem de branco e o homem de branco. É claro. É claro. É claro que o irmão de uma irmã de Saqura-ga-oca, você sabe algo? Você sabe algo? É claro que o homem de branco está no lado de uma irmã de branco. Você sabe algo? É claro que você está no lado de uma irmã de branco. É claro que você está no lado de uma irmã de branco. É o homem de branco. Você sabe que é o homem de branco. É claro que o homem é horrível. Você está no lado de uma irmã de branco. Sim. Ele esteve no lado de uma irmã de branco na nossa rua. Ele está no Isto é o carro que tem no lado de uma irmã. O que é o homem de branco? Ele estava no sinal. Eu não me enganei, mas eu não me enganei. É isso aí. Tchau, tchau. Mishima. Ah, Tchau, o que? É um dia que o que aconteceu. Mas você viu o carro com a carne que foi um carro. Como você sabe, essa coisa? Eu disse para a Megumi. Se tiveram... Desculpe, eu estou falando sobre o carro do carro. Não, não é. Você pode me perguntar sobre o carro que é a carne? Não é a carne, mas é a carro? Sim. Então... Desculpe. Apenas que o carro era branco. Sim. Com licença. O que é isso? Eu gostaria de dormir tranquilo. Se não tem nada, então... Você vai voltar? Com licença. Vou voltar. O que é isso? Veja, né? . . . . . . . Não, eu vou comer. Eu vou comer mais em algumas vezes. E você tem o suficiente. Ah, meu irmão. O papa de Yuka é um chão de pão. O pai do pai também é realmente muito gostoso, mas... O mais que eu gosto de falar é o fã do chão. É claro que ele gostaria de fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem que fazer isso. Amém. Amém. Olá. Olá, Ryo. Olá. Aketagawa, aquele dia... é o dia que está caindo, mas... você não viu o carro黒? Hum? O que é isso? Não estou vendo. Acho que aquele dia não está aqui. É assim. Como você? Não estou vendo. Não estou vendo. Você viu o carro de penteado? Bem... O que foi? O que foi? O que foi? Não estou lembrado. É assim. A senhora, você não viu o carro de penteado no dia em penteado? É um pouco de pergunta. Mas... É assim. É o que foi o Ryo. Não estou me preocupando. Eu não estou me preocupando. Eu não estou me preocupando. Eu não estou me preocupando. porque eu morguei. Eu não estou me preocupando. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Desculpe. Você pode falar? Sim. Então. Tchau! Desculpe. Desculpe, não me perdoe. Estou cansado de fazer isso antes. Eu gostaria de fazer isso. É assim? Ah, Ryo! Akemi... 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 Sim, o que é? Eu estou procurando três pessoas de China. Estou procurando três pessoas? Você conhece três pessoas? Sim. Estou procurando para o Ajiichi. Você pode ver aqui. É isso aí. O meu irmão foi o treinador de três pessoas. O seu irmão? Sim. Ele já morreu, mas... Então, quem é o treinador de três pessoas? O seu irmão não está. Então, eu vou te mostrar para o outro. Quem é o que? A e o Gou. A e o Gou. A e o Gou? A e a gou. A e o Gou. A e... A e a gou. A e a gou. A e a gou. A e a gou. A e o R pointing. Com licença. Olá. Você já está aqui? Não, eu estou com a急a. Com licença. Eu vou voltar. E aí E aí 1x100円か 1xかけてみるか E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.